Macarrão com negócio. Boa tarde, meninos e meninas. Eu acho que a tia Viviane vai ter que bloquear aqui pra vocês não ficarem trocando o nome do usuário, né? Porque aí depois se a câmera fica desligada, daí não tem como a tia ver quem que é que tá na aula, quem não tá... Fica difícil. Tia, hoje eu tô num lugar diferente é porque hoje tá muito calor, então eu tô aqui no quarto. Ah, então tá bom. Hoje tá tenso, né? Eu tô na minha chácara. Ai, pessoal, chega. Então liga pra tia a câmera do ano, liga a câmera. Ana Luísa, liga a câmera. O Skype já tá ligada. É... Ana Luísa... A chácara é minha. Nossa, eu não vou tentar. Tchau, tchau, tchau. Piscina! Ana Luísa, liga a câmera. Bora começar, tia? Vamos... Vamos... Liga. Miguel, camerazinha ligada. Oi, tia... Tá bom. Vamos lá? Ontem, a tia Viviane deixou duas pesquisas para serem feitas no caderno de geografia. Eu tenho certeza que todo mundo fez as pesquisas, certo? Eu tinha no particular de ontem. Eu tinha no particular de ontem. Você nem olhou no YouTube, Ana Luísa? E nem no aplicativo? Eu tinha aula. É assim, ó. Tem que pegar e vai estar disponível no outro dia. Então, ontem ficou disponível hoje, de manhã? Manhã era para ficar disponível hoje às três horas, porque tem que editar. Não, a gente não edita, não. Nossa? Não edita, do jeito que a gente grava aqui, a gente já manda para a escola e eles repostam para a gente lá no YouTube. Então, tem duas pesquisazinhas para ser feita no caderno de geografia. Uma é de ponto turístico, que é para pesquisar e para fazer um desenho dos pontos turísticos de Goiânia. e o outro é para pesquisar com alguém da família que migrou de um lugar para o outro. Certinho? Hoje nós vamos... Oi? Nada. Nadinha? Hoje nós vamos fazer atividade no nosso livrinho de história. Livro de história. Kathleen, você está sem seu livro de história? Sim, né? Então, anota aí as atividades para depois você estar fazendo. Por isso, gente, que é importante mandar o material certinho quando a tia pede por conta disso. Porque eu nunca vou pedir um material e vou fazer a atividade dele no mesmo dia. Entendeu? Antes da gente começar a nossa tarefinha de história. Olha só. Coloca aí pra tia. Para a casa. Porque eles estão te ouvindo. Vai fazer o seu tarefa. Mãe, a gente está no seu trabalho. Tá bom. Oi. Mas nós vamos fazer agora? Ok, atividade no livro de história nós vamos fazer agora. Mas antes vocês vão anotar a tarefa de casa aí. A gente já está em casa. Atividade de casa. Hoje é qualquer... Qual é o caderno? Oi? Oi, Nicole. Hoje a gente vai fazer a tarefa no livro de história, Sabrina. E depois da aulinha vocês vão realizar a atividade do livro de história, página 114. Nessa página 114 que vocês vão fazer em casa, está bem fácil. Resolva os desafios matemáticos abaixo e descubra o significado que a independência daria para o Brasil. Tia, como que eu vou descobrir qual é o significado? E para você descobrir, você precisa resolver todas as contas. Oi. Qual que é a página, por acaso, que eu estava com a sua folha para fazer? É 114 do livro de história. Matheus está no lugar bom, viu? Porque está um ventinho aí. O que é o significado que a independência daria para o Brasil, você precisa primeiro fazer as adições, as multiplicações. Tá ok? Combinado. Tia, onde você está? Oi? Onde você está? Por enquanto, eu estou passando a tarefa de casa. Vou anotar aqui para vocês, ó. Para casa. Para casa. O livro de história, página 114. Anotaram? Sim. Sim. Sabrina, anotou aí a atividade de casa. Mas aonde? Tá, 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 tá. Eu sim. Olha, Sabrina, desde que a tia começou a aula, a tia está falando que é para anotar a tarefa de casa para depois vocês fazerem. Olha só, meninos. Olha só, meninos. Antes da gente começar a nossa aula, a tia quer falar uma coisa. Tem muita gente aqui que na hora que a gente está fazendo correção da atividade, não está realizando a correção. Não está fazendo correção no livro, não está fazendo correção no caderno. E aí na hora que a tia Viviane pega para corrigir os cadernos e os livros, eu tenho que riscar os livros. Porque aí eu tenho que fazer o correto. Nenhuma atividade que a gente está fazendo aqui, a tia está deixando sem corrigir. Todas nós estamos corrigindo. Então, por favor, na hora que a tia estiver corrigindo a atividade, você também tem que realizar essa correção aí no seu caderno ou no seu livro. Combinado? Sim. Olha só, então a tarefinha de história que vai ser para casa hoje está na página 114. Vocês precisam resolver todas as adições para vocês descobrirem a resposta. Todos já anotaram aí, né? Página 114 do livro de história para fazer em casa. Prontinho. Podemos ir para a nossa tarefa de hoje. Antes da gente ir para a nossa atividadezinha de hoje, todo mundo respondeu a atividade do caderno de história? E a Yasmin respondeu, Sabrina respondeu a atividade do caderno de história? Não, eu vou me perguntar com a folha. Todos responderam? E a Yasmin respondeu? Eu não. Não respondeu de novo, Sabrina? Estávamos na rua, na chacrinha. Aí não tem como responder a atividade, não? Cara, isso aí é o quê? Esse livro? Olha só. Não, ficou na minha. Mais um dia para vocês responderem essa atividade. Amanhã é sexta-feira. A tia vai fazer a correção bem rapidinho. Na hora da correção, a tia Viviane não vai ficar esperando você copiar. Ninguém vai copiar na hora da correção. É só para corrigir o que se errou. Combinado? Vamos então agora no nosso livrinho de história. Página 88. A gente agora vai falar um pouquinho sobre o fim do período regencial. O que é, tia? Posso ir falando? Página 88 do livro de história. Abriram aí o livrinho de história, página 88? Olha só. Como a gente já tinha lido, a gente já tinha falado um pouco, esse período regencial foi um período um tanto quanto conturbado. E ele foi marcado por muitas dificuldades, principalmente na economia. E também teve muitas brigas políticas. Olha só. Com o objetivo de evitar que o Brasil fosse dividido em vários países menores, membros dos principais partidos políticos da época, o Partido Conservador e o Partido Liberal, pensaram que a mornaquia poderiam estabilizar o Brasil. Em 1840, ocorreu um movimento político que defendia a nomeação de Pedro de Alcântara para imperador. Muitos políticos estavam insatisfeitos com o governo regencial de Araújo Lima, o Marques de Olinda. Contudo, o monarca ainda tinha 14 anos. Quem lembra que quando ele tinha 14 anos, teve o golpe lá da maioridade? Para ele se tornar ali a pessoa que mandaria em tudo. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com o governo de Araújo Lima. Então, a principal coisa que marcou aí, esse período regencial, foi as dificuldades econômicas e as tensões políticas. Por isso que eles deram o golpe aí da maioridade para Pedro de Alcântara tomar o seu lugar ali para reger. Tá ok? Contudo, o monarca ainda tinha 14 anos de idade. De acordo com a Constituição, o governante da nação deveria ter, no mínimo, 18 anos para ocupar este cargo. A solução encontrada pelos opositores do regente foi elaborar um projeto de lei que permitisse a coroação de Pedro de Alcântara antes que ele completasse 18 anos. O futuro imperador foi consultado e concordou com as propostas, tornando-se o segundo imperador do Brasil. Esse ato ficou conhecido como o golpe da maioridade, pois antecipou a maioridade de monarca e o declarou habilitado para exercer o cargo de imperador. Ok? Na página 89, tem algumas questões aí para a gente responder. Vamos responder elas todos juntos. Vamos lá? Página 89 do livrinho de história. Complete as frases com os termos em destaque. Período regencial, maioridade, Dom Pedro II e monarca. Em meio a muitas revoltas, letrinha A, em meio a muitas revoltas, os políticos do período regencial pensaram que o governo de um poderia tranquilizar a população. Eles pensaram que o governo de um... Quem sabe me dizer? Governo de um monarca. Eles pensaram que o governo de um monarca poderia tranquilizar a população. Anotaram? Letrinha B. Em 1840, foi aprovado o projeto de lei que determinava A do príncipe herdeiro Pedro de Alcântara. O que que foi aprovado lá? A maioridade. O golpe lá da maioridade, para ele assumir ali o trono. Então, em 1840, foi aprovado o projeto de lei que determinava a maioridade do príncipe herdeiro Pedro de Alcântara. Letrinha C. O terminou com o golpe da maioridade. O que que terminou com o golpe da maioridade? Periódico. O período agropecial. O período regencial terminou com o golpe da maioridade. O período regencial terminou com o golpe da maioridade. D. O novo imperador do Brasil recebeu o título de... Dom Pedro II. Dom Pedro II. O novo imperador do Brasil recebeu o título de... Dom Pedro II. Eu não vou pedir de novo Pra ligar a câmera pra mim Ana Luíza O tia, meu computador tá carregando De novo, Ana Luíza Todos os dias na hora da aula Você coloca o computador pra carregar E não liga a câmera É porque minha mãe Trabalha no computador Ela usa todos os dias Sabrina Liga a câmera O computador carregando O computador carrega Carrega ou vai? Mas não é notebook Que carrega? É, provavelmente é um notebook Que ela deve estar Número 2 Olha só, vamos para o número 2 Pedro de Alcântara Desde pequeno Sabia que seria governante do Brasil Essa é uma característica da monarquia Os cílios substituem os pais E o poder permanece na família real Atualmente o regime do governo do Brasil Não é mais monarquia Como as pessoas chegam ao governo? Quem sabe agora me falar Como aqui no Brasil a gente elege um governante? Por votação Isso Aqui a gente usa democratização Aqui a gente elege um governante Através de Votação A população entra num consenso comum E elege um governante Eles são eleitos Por votos da população Escreve aí na folha Vamos lá Eles são eleitos Por votos da população Por votos da população Por草 Niças Não 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 Eles são eleitos por voto da população. Tia! Oi! Que pai não me dita? Eita! A gente tá na página 89. Viu, Caio? Viu, Caio? O cara tá na página 87. E, mas, gente, a gente tá aqui na página 89 do livro de... Tia, Tia, tem mais... De novo tem gente estudando. Pois é. A carinha dela. Vamos lá, meninos e meninas. É surto. Número 3. Com a alteração da lei da maioridade, Dom Pedro II foi declarado apto a assumir o governo aos 14 anos. Para você, uma pessoa com essa idade tem condições e preparo para governar um país? Sim ou não? Não, não. Por quê? Vamos lá. Todo mundo colocando a sua opinião aí. A coroação só veio dos 14 anos. A coroação só veio dos 14 anos. Sim. Só que aqui tá perguntando se uma pessoa de 14 anos, ela é apta a governar o país. Se você acha que sim, você vai colocar sim. Por quê? E vai dar a sua explicação. Se você acha que não, você vai colocar não. Por quê? E vai colocar a sua explicação aí, o porquê que você acha que não. Tia. Oi. Eu esqueci uma coisa. Ah. Deu branco na minha cabeça. Por o... Eu esqueci como é que faz o quê e o porquê. Deu branco. A tia não entendeu. Esquece. Tia. Oi, Sabrina. Eu escrevi a minha resposta. O que você colocou aí? Me diz. É... Não. Ponto. Porque... Ele ainda é um... A doce ainda foi mal. Não. Porque... As pessoas... As crianças de 14 anos... Não tem noção ainda da vida. Isso. Parabéns. Todos responderam essa. Podemos... Sim. A tia, eu tô aqui... A tia, eu tô aqui, né? Na ar-condicionada aí, eu... A minha cachorra fica aqui dentro. Ela fica mordendo a cortina. Ai, que vida boa dessa cachorrinha no ar-condicionado. É porque, coitada, ela é peluda, então... É verdade. Ela tem que ficar, né? Olha só. Olha só. Meninos, número 4. Na sua opinião, quais devem ser as principais características de um bom governante? Vamos lá? O que que uma pessoa, pra ser um bom governante, ele tem que fazer? Cada um vai escrever o seu e depois a tia vai pedir pra você ler. Tem que ser da paz, tem que ser legal, tem que ser bom, tem que ser rico, tem que ser legal. Ah, coloca aí pra tia no livrinho. Não tem o que vai saber, dá uma raiva de quem sabe. Não é só? De nada, eu quero dizer isso. O Caio que não acompanha ninguém. Caio, você não tá acompanhando a atividade? Não, né tia? Porque ele tá na 2. Ah não, Caio, não tô acreditando não. Ô tia, e a resposta do Caio é na 2? De nada, eleições. Quê? No segundo. No segundo. Aqui que é canal 79? Caio, a gente tá na página 89. Caio, você não tá prestando atenção na atividade que nós estamos fazendo? Meu Deus, até eu que não tô com o livro, eu tô prestando atenção na página. Pois é. Eu tô, é por causa que o dão tá puxando a palavra aqui e aí eu tô esquecendo. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Olha, minha birra, minha boa. Mãe, minha mãe. Ela cantando, cantando. Olha. Todos responderam? Podemos? Sim. Na sua opinião, quais devem ser as principais características de um bom governante? Jennifer, na sua opinião, quais devem ser as características de um bom governante? Eu? Isso. Ele tem que ser um bom governante. Por quê? O que ele tem que fazer de bom? Fazer bem as pessoas. Vamos incrementar essa resposta aí, viu, Jennifer? Vamos pensar um pouquinho mais. Ana, Laura, o que você colocou aí, gatinha? Eu ainda estou respondendo, mas... Então vai. Por enquanto, Lucas, ouvi a opinião das outras pessoas, ouvi-las e respeitá-las. Aí eu vou responder, colocar mais respostas. Vamos lá, Yasmin, o que você colocou? Ele tem que ser responsável, tem que ser uma boa pessoa e tem que mudar o país. Parabéns. Caio, o que você respondeu? Eu ainda estou falando. Duan, o que você respondeu? É... É... Dá-se aqui agora, pode falar. Fala você. Vamos, Duan. Ô, tia, deixa por último. Miguel, o que você respondeu? Leio. Miguel, fala aí pra ti o que você respondeu. Sim. Ele sei. O Irinei. Se leio. A minha ideia é o que eu vou responder. Matheus, o que você respondeu? O que é a resposta? Oi? Oi? Eu coloquei um monte de respostas. Então vai, lê pra mim, pra eu ver suas respostas. Primeiro eu coloquei, melhorar o país, não ser racista, ter respeito pelos civis, ajudar os outros, ouvir as pessoas e seguir as leis que ele mesmo inventou. Isso, parabéns. Ótimas respostas, Matheus. Sabrina, o que você colocou aí? Chore. Tá bom, vou falar. Sabrina, tem que ser honesto, justo e justo. O que mais? Só isso, Sabrina? Tem que ser honesto e justo? Tá bom. Tá bom. Ana Luísa. Tia, minha resposta ficou muito grande. A minha resposta ficou muito grande. Não tem problema não. Eu tô com tempo pra me escutar. Tá bom. Falar, posso? Pode. Tia, eu coloquei assim. Para ser um bom governante, precisa para todos. Você precisa tudo. Não ser chato, ignorante e ser respeitoso. Isso, parabéns. Ana Luísa. Tia, eu coloquei assim. Que tem que seguir as próprias regras, que tem que valorizar o povo e ser melhor. Isso, parabéns. Antes da tia falar um pouquinho aqui sobre isso, eu vou falar uma coisa. Não quero ninguém... Tia, 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 tia. Hã? Deixa a tia falar. Eu não quero ninguém alterando o nome. Eu acabei de mudar aqui o nome de todo mundo. Cada um tem um nome. Eu não quero ver ninguém alterando o nome aqui, combinado? Ô, tia, às vezes você entra na aula com outro nome? E eu vou fazer a chamada Aí a câmera Além de ela estar desligada O nome está alterado Aí a tia não sabe quem que é Então me ajuda aí Pessoal Eu quero câmera ligada Câmera do Duan, ela está desligada Eu quero câmera ligada E não tem ninguém Ninguém Se eu apareci na aula com outro nome É por causa do meu pai É porque ele troca o contador dele Eu sempre vejo o contador dele Aí ele faz Ele fica fazendo opinião Aí de vez em quando ele troca o nome Ah tá Eu acho que seu pai não usa esses nomes engraçadinhos Que estavam aí não, Ana Luísa Que nome? A tia já até esqueceu Porque eu acabei de alterar seu nome aí Eu tive que alterar o seu, do Miguel Alterei o da Sabrina Então por favor, gente Ok, eu estou vendo o coisal Eu não estou na diretoria Vamos lá, ó Deixa eu passar? A número 4 Estava pedindo para a gente Colocar aí algumas características De um bom governante Eu acho que a principal característica que todos os governantes devem ter É a honestidade Eu acho que para ser um bom governante Ele tem que ser, além de tudo, honesto com ele mesmo e com a população Ele tem que ser dedicado Ele tem que ser dedicado e ele tem que ter um senso de justiça também Vocês estão de parabéns com as respostas que vocês colocaram Colocar Pode Lembra que o cara falou que não tinha terminado? Ele já tinha terminado Mentindo! Nossa aulinha vai acabar A gente vai entrar no próximo link Para responder a página 90 Você vai ser só no livro hoje? Eu já